Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson e não tem mais nada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e se inscreve na Trovo, está tendo sorteios, todo dia tem sorteio, a vez tem de Riven, a vez tem de Warframe se fosse você, eu participaria desses sorteios, é muito fácil, se inscrever na Trovo, trovo.live Dan Robson você vai estar juntando umas moedinhas e essas moedas estão direitas para você pegar e resgatar uns tickets e tem uma lojinha também no nosso canal, falou? e quem quiser participar também e quiser mandar mensagens ao vivo, tem ali um Pix Live só clicar ali e você vai ser bem-vindo, lembrando gente, temos uma lojinha no nosso... nossa live, você não acredita, Sarin, Volt Prime, Glive Prime, e aí vai, um monte de coisa tem pacote também de platina, tudo para você resgatar, para quem assiste as nossas lives, show? eu espero você, nesse tanto momento, se você entrar, eu estou na live, live das 10 da manhã, até as... das 10 da manhã, até as 3 da tarde, e das 6 da noite até umas 11 horas falou gente, então eu espero você lá, e vou mostrar um pouquinho sobre essa agora, a Arca Plasmo aí eu falei, caramba Dan, faz tempo... nossa, era uma arma, eu jogava antigamente eu lembro quando eu comecei a jogar Warframe, o pessoal falou assim, Dan, caramba Dan, o jogo faz, monta a Arca Plasmo tal, isso aí, isso aí é noobzinho, ainda continua sendo noob, mas a gente deu uma evoluída, né? é um noob versão 2.0 agora, show? vou mostrar um pouquinho sobre a Arca Plasma, seguinte gente, olha só, a minha Arca Plasma, tá? eu já fiz ela, deixei ela no level 6, com 60%, tá vendo? opa, pera aqui, deixa eu equipar ela aqui, ó, a minha Arca Plasma, eu deixei todas as armas tênides, tá? eu deixei elas com 60%, e eu deixei elas com outro tipo, eu deixei com radiação, beleza? tá? e tá 60% aqui, ó, show, né? então deixa eu equipar ela aqui pra vocês verem uma coisinha como que ela ficou aqui, ó? ela tá com radiação e magnetismo, na mesma build, tá vendo? olha o total, 6.000, deixa eu mostrar a build pra vocês aqui, ó, ok? bom, vamos lá, lembrando, eu tô fazendo, eu vou fazer lá, meu, pensa no bicho forte pra você fazer lua, quer formar relíquia? sozinho? olha o seguinte, ela é muito boa no aço, tá? mas no finalzinho a gente vai fazer um farmzinho rápido lá na lua, pra mostrar na verdade eu vou fazer na live, se tu vir hoje na live, eu mostro essa build aqui na lua essa build pra você fazer na lua, pra pegar relíquia Axe, é show! bom, o que tem aqui, ó, prime, ó, dano crítico, certo? os galvanizadosinho bonitinho aqui, ó, tá vendo? tiro múltiplo, tá vendo? chance de status, certo? ó, tá magnetismo e também, ó, tá magnetismo e radiação, show! ó, apresenta maior eficiência contra escudos, o efeito status magnetismo desabilita a geração de escudos e aplica o dano nos alvos, tá? e aqui o magnetismo, não, radiação, ó, tá vendo? apresenta maior eficiência contra armadura de ligas metálicas, né? esse efeito status radioativo confunde os alvos afetados fazendo com que ataquem quaisquer unidades aleatórias beleza, então temos aqui assim, ó, hunter munition, tá vendo? pra aplicar um cortezinho lá 25% de dano a companheiros, ó, 30% de chance de aplicar efeitos de crítico, tá vendo? ajuda, tá vendo? mais status aqui, aqui é legal também, ó, 85% de cadência de tiro, né? e a velocidade de reanimação, reanimação, essa aqui, essa tradução que o cara coloca fica muito esquisito, tá vendo? tá? point blank aqui, ó, estão com os primes, eu sei, ó, dano crítico e dano, beleza? critical, isso que é legal, 200% de chance de crítica, hummm... tudo bem que tem cadência de tiro, né? mas você, você consegue, ó, 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 tá vendo? tá vendo? quer dizer tiro, menos, quer dizer tiro, e menos, aí você coloca um bando aqui e aqui o nosso mod de facção, tá, gente? dando de conta corpos, e aqui, ó, uma velocidade de comprimento, tá vendo? de feixe, matar os inimigos, isso ajuda demais, show? e também aqui, ó, que interessante você usar, tá, ó, uma... opa, peraí, aí eu tava fazendo besteira ah, não, na verdade, não, vou deixar isso aqui, ó deixa um pouquinho pra trocar aqui era uma outra coisa, uma outra coisa que eu tava fazendo, tá? esse mod eu tava usando com o Kong, que funciona o que você tá fazendo? o seguinte tem esse tiro aqui, ó, ó lá ao matar, né, ó lá ao matar no corpo-a-corpo ixi, problema com conexão? vai cair? ah, não ao matar no corpo-a-corpo, você precisa de dano durante 20 segundos acumula até 6 vezes também é legal, tá? o que eu tava fazendo? tava matando com a minha medezinha enquanto o Kong tá usando a sua a sua arma primária e eu ia trocando de trocando mas eu vou deixar aqui normal mesmo vou ser mais fácil pra vocês, tá? olha, ao matar 3% de dano durante 4 segundos show? por quê? porque eu estava com sono, rapaz eu estou meio zoado, mas tudo bem rapaz, live todo dia 10 horas de live cansa, rapaz você pensa aqui não, não, não você entra agora, eu tô na live eu vou estar morrendo de sono mas eu tô na live, rapaz a gente tá ali, rapaz na luta mas tá valendo a pena tá, vamos voltando aqui o tilt que deu até azul seguinte se você tá usando o Kong o Kong o Kong o Kong tá? também que é legal isso aqui, ó pera, o matar tá, isso aqui ó tá, isso aqui usando a minha medezinha eu aumento o dano também certo? mas você pode usar isso aqui também direto vai ser bom também os dois são bons pra usar com o Kong só que esse aqui é o seguinte, né você mata com a medezinha depois dá tiro show ou essa aqui fica só atirando direto sem parar vamos aqui, passa aqui pra vocês verem lá na porrada ah, tô com um azau você vai dando essa azau minha azau, gente, ó é uma vaga de huang um punho laca e um golpeador bala show também vai estar meio esqueminha pra matar o corpus, tá gente conta corpus aqui show aí no lugar do riven eu vou por riven no lugar assim mas dan, você tá usando riven, né se você é sacanagem tá usando riven, né vamos colocar o seguinte, rapaz tá bom que eu sei que estou usando riven vamos colocar uma coisa pra tirar o riven aqui então vamos tacar esse dano aqui com o corpo pronto show de bola tá vendo show não estou usando o riven agora tá bom é que o riven era bacaninha, né mas vou deixar aqui assim deixa eu ver se vai vou bater lá direitinho nos bichos assim vai ficar legal tá com o tóxico é... tá bom fica até legalzinho quando a corpus tá vendo, ó o tóxico vai direto no bicho show tá aqui, ó beleza beleza gente, não é corrosivo eu tirei meu riven beleza vamos lá deixa no aço e vamos brincar um pouquinho lá no aço ah, também também aqui, gente, ó eu tô usando o seguinte, ó aí vai escolar na mão, tá pra que o meu codo de combo não zere show beleza gostaram gostaram da minha astúcia meu deus do céu deixa eu tomar uma água, rapaz eu tô, eu tô marinando aqui já eu tô viajando na tela azul do planeta vamos lá vamos lá vamos deixar aqui vamos fazer vamos fazer um lugar que é legal aqui que eu gosto Ceres não, Ceres não era Ceres acho que é Júpiter é Lara aqui, ó legal, tá vendo, ó é um lugarzinho bacana, gente o legal do recurso aqui, ó que cai, ó exceno sensor neural liga metálica quem quiser formar liga metálica aí, ó vem no aço tá vem no aço e é Lara a gente tá solo o jogo? o joguinho tá solo vamos lá deixa o like no vídeo você sabe, né você sabe como que é as coisas aqui, né como funciona se você não deixa o like no vídeo aí, cadê cadê o ser aqui que ele some, rapaz ó deixa o like no vídeo rapaz deixa o like no vídeo e tudo vai ficar muito bem deixa o like no vídeo e você vai acordar deixa o like não no além deixa o like não pra ver não é verterno como que isso funciona vamos lá to com a minha copia 1 aqui minha copiazinha ai vou mostrar é, não eu vou mostrar a bio da do Kong? não sei vamos lá vou aperter o coton aperto 3 vamos lá to com a minha miliezinha aqui tá, vamos lá eles estão tentando te roubar vamos dar uma sarrafada aí opa vou lá deixa eu começar a bater 200 mil você viu ali na cabeça não tá nem trocado o negócio ainda vou apertar o 3 aqui pra ser um vídeo lento e vai peraí vai carregar ae vamo lá WONKONG bate aí WONKONG você tá me vendo aí eu apanhar não deixa bom vou trocar a miliezinha aqui por enquanto, pra trocar os 12x aqui, tá? Lembrando que o mapa aqui, gente, é copy, tá? Vai ter muito nullify, viu? Então fica esperto com eles aí, tá? Vamos só pegar aqui, ó. Ó, ó. Rapaz, essa bala. Rapaz, isso aí vai ser a build pra você espera. Que caramba, Adam, mas... Meu, tá insana, ó. Rapaz, não dá nem pro bicho fazer nada. Meu Deus do céu. Mas não é build da Rakaplasma, mas aí é o bônus, né? Pra quem gosta de assistir meu vídeo inteiro, aí é o bônus. Só que tristeza. Deixa eu destacar aqui, ó. 10x. Enquanto isso, o Kong tá lá assentando o rei nos bichos. Ó lá. Agora vamos lá com a Rakaplasma, cadê? Ó lá. Tudo do 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 do. Ó. Ó. Eu queria enxergar o dano. Ali foi cento e poucos mil. Mas tem um aqui que eu queria realmente ver qual disputa de dano. Sarrafa dos bichos! Ó. Ó. Rapaz, essa build aqui... Tu vai fazer o quê com essa build? Tu vai dar pra lua. Tu vai pra lua, rapazis. Vai... Eu sei que tem uma hora aqui que deu uns duzentos e poucos mil, não dá nem pra ver o que dá aqui, né? Vamos ver agora quando nós... deixa eu colocar isso aqui... Vamos lá de novo, ó... Bagaceira, mais um pouquinho ali... Ó, ó... Meu, quer fazer uma missãozinha aqui, atuada... Olha lá, duzentos e setenta mil, foi ali? Foi, né? Aí vem esse bichinho aqui... Olha de novo lá... Opa, peraí que eu vou acabar morrendo aqui nessa brincadeira... Muito tirinho aqui, né? Bom, gente, você viu, né? Tem hora que você tem que pegar, usar melee, tá? Tô usando o Gloom aqui... Porque o nosso Kong ali... Deixa eu ver se ele vai conseguir bater direito lá... Olha lá o Kong... Será que ele tá matando ali? Acho que não, né? Agora tem que ser eu aqui, vamos lá... Queria ver o dano ali... Médio ali, ó... Dá cento e pouco, duzentos e pouco... Ó, quatrocentos e trinta e oito mil... Quatrocentos e trinta e oito mil... Vamos lá de novo... É que é muito número, rapaz... Vamos lá... Puta isso aqui, deixa o nosso Kong ali... Se o Kong recarregou... Não... Ó... Show? Vamos lá... Mais um pouquinho ali... Deu quatrocentos e poucos mil, né? Vamos ver aqui... Trescenta... Tem um... Ele vai... Me atrapalha, velho... Vamos ver aqui... Meu amigo tava brincar... Noventa mil... Cento e sessenta mil... Cinquenta e cinco... Mais um monte de bagulho... Cento e vinte e oito mil... Vamos lá de novo... Ai... Devei botar um segredo... Filho do Levi é perto de três, tá? Vou pôr um gloom aqui... Vamos lá de novo... Vamos ver se consigo... Vamos lá... Não, Tchutchuca! Agora que não vi que você morreu... Ah, seus malditos... Pera aí... Não vai matar a minha bichinha não... E ela pode trocar também o crítico, tá gente? Ela tá sem crítico... Vamos lá... Vamos lá... Trezentos e vinte e quatro mil... Ah... Trezentos e vinte e quatro mil ali... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver mais vídeos... Eles já tão brincando, né? Vamos lá... Vamos lá... Queria ver aqui... Tô vendo os números ali... Trezentos e vinte e nove mil... Ahn... Acho que tá batendo bem... Não tá... Não, gente... Vocês acham que a plaza, né? Acho que ela tá... Ela tá... Sucando o bicho, né? Enquanto isso, ó... A nossa balinha tá... Rapaz... Essa arma aqui... Pra fazer porco, rapaz... Ficou bom, hein? O que vocês acharam, hein? Ó... Hein? Cadê? Vamos lá... Mais um... De novo... De carregar... Uma bomba... Seis e vinte e seis mil... Pô... Seu erro... Duzém sessenta e três... Duzém sessenta e três... Duzém sessenta e sete... Monte... É... Tá na hora do nosso acólito vir, né? E o nosso acólito... Vamos ver o que vai acontecer com ele? É que... Entopa aquela arma perfeita pra matar ele, né? Mas acho que dá pra dar uma... Sarrafada nele, né? Né, gente? O que vocês acham? Vamos ver se ele... Se ele aguenta a bala? Não, tá vindo acólito... O acólito tá vindo... Deixa eu matar o bicho aqui... Vai ficar com algumas coisitas na gente... Vamo lá... Não... Não ele faz não... Vai pra lá... Vai pra lá... Aqui vocês aqui ó... Plá, 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 plá... Ó, ó, ó... Ó... Picotando... Ixi, rapaz... Rapaz... O bicho tá uma lapada da desgraça... Rapaz... Meu Deus do céu... Eu acho que o bicho foi... Pfff... Nem falo nada, hein? Nem falo nada... Duzentos e setenta mil... Ah... Vai lá... Deixa eu ver... Deixou... 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 É muito número, né? Mas tá pra... Acho que... Acho que ficou forte, né? O que vocês acham dessa... Acaplasma, né? Ficou boa, gente? Hein? Acho que ficou boa, né? Bom... Agora o que a gente vai fazer? Bora! Aperto dois e vai! Vai! Vamo, bora... Corre! Cadê pra lá? Aperto dois e vai, rapaz... Só vai... Vai... E vai... Acaplasminha ficou legal, hein? Vamos lá... Acaplasma... Rapaz... Conta corpos... Ficou show, né? Vamos lá... Tentando bluscando... Pera aí... Nem sei onde eu vim mais... Pera aí... Com calma... Vai pra cá, não é? Pensa um ser humano perdido, né? É... 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 Fazer o que? Ficar sem dormir pra você ver direito... Rapaz... Ficou legal, hein? Rapaz... Usa essa build... Pra fazer na lua... Ai... Meu Deus do céu... Você vai fazer brincando ali... Já foi, rapaz... Vai lá... Bom, gente... Lembrando... Temos lives aí... Todos os dias... Tá... Vivendo esse momento lindo, rapaz... É a live sem parar... Uau... Mais um... Mais um... Mais um... Mais um que entrou lá na... Na nossa... Mais um que entrou lá na nossa... Trovo, rapaz... É que eu fui colocando os elementos aqui... Fui apagando, então... E fica aqui, gente... Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês que estão aqui no finalzinho... E agradecer também o pessoal que... É qualquer coisa a mais aí... Mas tá... Tá valendo... Tá valendo... Tá valendo... Tá valendo... Vamos lá... Ficou até aqui no vídeo, né? Só mostrar uma cosita... Seguinte, gente... Ó... Mostrar de novo aqui a build... E vamos falar um pouquinho sobre... Sobre o nosso canal... Vamos lá... Viver nesse momento lindo... Tcharanana... Tcharanana... Arca plasma, hein? Ficou legal, hein? Quantos corpos... Ficou bom, hein? Lembrando, gente... Eu deixei ela nos 60, tá? Ela tá nos 60... Aqui, você vê aqui ações, ó... Tá? E a minha tá no máximo, tá? Eu fiz aqui, ó... De Valência, tá? Tá no máximo... Show? Eu penei, mas eu deixei no máximo... Show... Seguinte... Temos aqui nosso Pix, tá? Então, aqui... Esse aqui é exclusivo pessoal que faz Pix... Obrigado de coração... Rapaz, não tô nem usando Riven dela, hein? Puxa, Maria... Estamos aqui usando o nosso Pix, tá? Então, se você quiser mandar um Pix... Agradeço de coração... Que tá ajudando o canal pra caramba, tá? Esse aqui é o comando do nosso chat... Então, se você entrar no chat... O que vai acontecer lá no chat? Você vai pôr exclamação moeda... A cada cinco minutinhos, você ganha uma moeda... Com duas moedas, você já pode participar dos sorteios... Que são na live... Agora... Na live da noite... Beleza? As lives da manhã... Das... Das dez da manhã até as três... Acumula ponto e... Troca ideia com a gente... Vamos jogar... Na live da noite... Das seis da noite até as onze... É a live que tem os sorteios... Show? Tem uma lojinha também... Lá no chat você põe exclamação loja... E pra comprar os tickets de sorteios... Exclamação enter... E aqui pra resgatar os ítens... Esse aqui de baixo... Põe isso na live... E pra resgatar os ítens na lojinha... Show? Show, meu amigo... Vamos ver aqui... Só tirar um pouquinho isso aqui da tela... Porque como já sabe... Dança os vídeos... Dança... Porque eu não edito vídeo... Se eu dormir... Eu não vivo... Então já sabe como que é... Eu tenho que dormir... Se não... Não tem jeito... Show? Bom... Aqui é o linkzinho... Da Trovo... Nesse momento eu tô na live... Pode entrar que eu tô na live... Então aqui nossa Arcaplasma tá ali... Quiser copiar... Ficou legalzinha... Ficou bom, tá? Deu uns tilt aí no vídeo no comecinho... Mas vocês sabem... Estão com sono... É vídeo desgraça... Aqui nosso Kong... Vou deixar depois o Kong aqui... O vídeo tá gente? Ó... A vídeo do Kong também... Pra quem quiser copiar... Tá? Isso aqui é legal... Pra você fazer ali... Sobrevivência... Beleza? Faz na lua que você vai gostar... Essa vídeo tá muito boa... E a nossa bala aqui... Mais uma vez... Deixa eu pôr... Já vai pro canto aqui... Tô usando aqui... Uma conexão Huang... Tá? Vaget Huang... Bala... Golpeador Bala... Tá aqui, tá? E o golpeador aqui... Bala... Show? E aqui nossa buildzinha... Sem Riven, né? É sem Riven... Tá vendo aqui ó... Tá matando... Ah... Caramba... Show? Pode usar aqui tá gente... Que vai gostar... Vou deixar o Riven aqui... Pô... Se eu tenho Riven pra usar né... Então já tá com o Rivenzinho aqui ó... Tá? E... Bora jogar... Falou gente... Então espero você na live aqui... Deixa o like no vídeo... E até mais... Tchau... Deixa o like... Tchau... Trovo... Ponto Live... Dan Robson... Venha... Tô esperando você... Deixa a live... Tchau... Tchau...